Então galera, eu não mostrei exatamente o processo da limpeza do corpo do carburador em si, mas eu vou dar uma palhinha aqui do que foi feito, porque não é uma coisa muito complicada. Você pegar um bom desencripante, um CAR80 por exemplo, é um produto especial para carburador, que é muito forte, muito cuidado com as borrachas também, o ideal é que você tire todas as borrachas daqui, quando você for usar isso, e a questão aqui é a seguinte, você simplesmente vai borrifando, eu já fiz a limpeza total, aqui eu estou dando só um último retoque antes de secar para montar, você vai borrifando, em toda a superfície que você quer limpar, isso aqui também inclusive é ótimo para tirar sujeira externa, eu já borrifei a parte externa toda, não vou fazer de novo, e o mais importante de tudo, garantir que todos os calibres estejam desentupidos, como por exemplo aqui, a gente tem um calibrezinho, que é o calibre que vem daquela bomba de combustível, esse calibre aqui, ele sai aqui nesse pino aqui, mas ele não sai por esse lado, ele sai pelo outro lado, ele sai aqui por trás, então a única maneira de você ver se ele está desentupido, é por aqui, e aí, por aqui, lá atrás, vai ser meio complicado de mostrar isso na câmera, ali, lá atrás tem o pino, está vendo, vocês podem ver, não vai dar para mostrar aqui com o dedo, lá atrás, aqui, esse pininho aqui, ele tem um buraquinho, que é por ele que sai a mistura que sai daquela bomba lá de baixo, então é muito importante, por exemplo, esse calibre aqui, está 100% desentupido, não só ele, mas todos os outros, então qual é o processo que geralmente eu vou, pego, por exemplo, o Karo 80, lá vejo aquele calibre, por exemplo, ele está aqui, aí, burrifo com uma certa vontade aqui, para garantir que aqui esteja saindo, aí você vai ver que começam a sair umas gotas de Karo 80 aqui por baixo, o meu estava ligeiramente entupido, e agora aqui embaixo, está saindo um pouco de Karo 80, Karo 80, eu geralmente jogo o Karo 80, ou o que quer que seja, qualquer desengripante, depois pego o compressor de ar e assopro aqui para poder garantir que a passagem está livre, e aí eu vou fazer isso para todos os, para todos os, os outros calibres, por exemplo, aqui, eu tenho esse calibre principal aqui, está vendo, eu garanti que esteja saindo o Karo 80 pelos buracos do pulverizador, aproveitar para jogar aqui em volta, aqui, que essa parte estava bem suja, aqui, onde fica o calibre de lento, o importante é jogar bastante, com uma certa força, para garantir que vai ficar bem limpo, aqui embaixo já caíram umas pedrinhas de sujeira, e aí o resto, como eu já tinha limpado, eu não vou refazer aqui nada disso, Acabei de ver um pedaço gigante de sujeira aqui, quando eu sabia se ele caiu, E aí com todos os calibres, bem, com bastante spray, né, Por exemplo, aqui, o calibre que eu tirei agora, que é o calibre de regulagem da mistura da marcha lenta, né, eu não tinha jogado bastante aqui ainda, e o outro lugar que eu não tinha jogado bastante ainda, era no buraco do afogador, aqui, eu vou jogar um pouquinho mais, e aí saio aqui por dentro, né, e esses dois calibrezinhos aqui da frente, aí agora que eu vou fazer secar um pouquinho, e jogar comprimido aqui para secar todo esse caro 80, E aqui na bacia estão todos os calibres, né, eu botei aqui todos os calibres, eu vou dar um jato também de caro 80 neles aqui embaixo, e aí depois é só secar. E aí eu vou deixar eles aqui de molho um pouquinho, para dar uma limpada, depois é só montar. Aí está aqui o fundo, eu vou tirar, só com a unha mesmo, chavinha de fenda fina, tirar esse o-ring velho, esse o-ring com certeza a gente vai usar o novo, e aí limpar isso aqui do mesmo jeito que eu limpei a parte de cima, bastante caro 80, e pincel, pincelzinho para tirar as sujeiras mais gordas. Então, pegando aqui o caro 80, e pincelzinho para tirar as sujeiras mais gorduras. Aí aqui eu vou evitar passar nessa parte aqui da borracha, do injetor, vou passar só por fora, só para esfregar um pouquinho com o pincel. Então, galera, está aqui a bacia que eu usei para fazer a lavagem, essa é toda a sujeira que estava no carburador, bem por dentro e por fora. Vou me livrar disso aqui e partir para a montagem do carburador.